Música Jean, uma cidade tão linda deveria ser mais integrada, não? Pois é, Alexandre, os poderosos de Natal só olharam pra um lado, esqueceram o outro. Nem a ponte juntou essa cidade que ainda está separada. Prefeito nenhum olhou pra Zona Norte. Pois é, eu quero ser prefeito pra cuidar de toda a cidade. Vamos levar uma sede da Prefeitura pra Zona Norte. Eu não tô falando de subprefeitura, não. É prefeitura mesmo, com todas as secretarias atendendo a população. Sede Natal Norte da Prefeitura. Pra todos os servidores e moradores da Zona Norte. Eu sou Jean, do Partido dos Trabalhadores, e quero ser o seu prefeito. Jean Prefeito. A praxe, a mudança. Música 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 Música